Uma saudade, top 5 da beleza. Não mais, gente, porque eu voltei, eba! Tô de volta aqui pra TV Capricho. Aliás, fiquei distante, mas não muito, né? A semana passada, como vocês sabem, eu tava em Nova York, fazendo umas materinhas lá bem legais, e mandei um videozinho pra dar meu oi aqui, porque eu falei, é quarta-feira, as meninas não podem ficar sem me ver de jeito nenhum. Vou mandar meu oi. Vocês curtiram? Eu achei muito legal a viagem, foi muito bacana, mas é hora de voltar aqui pra essa outra maravilha, esse outro mundo maravilhoso da beleza que a gente tem aqui toda semana, né? Pra gente contar as novidades mais legais que a gente recebeu na redação. Tem muita coisa, tá? Porque, como a semana passada eu não tava aqui na redação, eu recebi coisa semana passada e essa semana. Então, deu pra fazer um bem bolado legal aqui, eu espero que vocês gostem. Já vou começar aqui falando dos produtos que a gente tem, e vou começar falando de um drama geral, quer dizer, geral não. Tem umas meninas e uns meninos que tem o privilégio de não passar por isso, mas muita gente tem, né? Que é espinha, gente. Pele com espinha ou pele com tendência a ter acne? Quem? Né? Quem nunca? Enfim, se esse é o seu caso, eu trouxe um lançamento muito legal, que é, ó, deixa eu mostrar, tá vendo? Não é uma maquiagem, tá, gente? Isso aqui é um tratamento. Esse aqui, ele é um sabonete, ele é da linha Clindo, da Stifil. A Stifil é uma marca super power em produto pra pele. Eles têm hidratantes maravilhosos, vários produtos incríveis. E eles têm essa linha aqui que já tem sabonete em barra, tem mousse de limpeza, tem alguns produtos no Brasil. E agora, eles lançaram o sabonete líquido, que é muito legal, né, gente? Porque eu já falei aqui, vou repetir. Chega a noite, tem que lavar a pele direitinho, passa a maquiagem, tem que tirar a maquiagem. É sempre bom você manter aqueles cuidados pra evitar, né, que a acne vire ali, enfim, piore, né? Ou que nasça alguma espinha. Porque eu vou repetir também. Às vezes tem gente que fala, ai, essa maquiagem dá espinha. Gente, maquiagem não dá espinha. O que dá espinha é não tirar a maquiagem. Então, se você dorme com maquiagem, por exemplo, se ela base, pó, você acaba obstruindo os teus poros e com isso, favorecendo o aparecimento da espinha, da acne. Então, sempre tira a maquiagem direitinho e aposta em produto adequado pra tua pele. Esse aqui, ele é especial pra pele acneica. Então, é perfeito. Tirou a maquiagem à noite, ou enfim, não usa maquiagem, pega esse sabonete, depois do emaquilante, ou se você não usa do emaquilante, direto ele e limpa ali bem o rosto. Você desobstrui o poro, deixa a pele respirar, ele ajuda a segurar, né, a combater a oleosidade. Então, você consegue manter a pele sequinha por um tempo maior ali ao longo do dia. Porque também é legal passar de manhã cedinho, tá? Então, à noite lava. De manhã, antes de sair pra escola, ou enfim, pra qualquer compromisso, passa ali mais uma vez o sabonete, lava o rosto e ele ajuda ali a reduzir o brilho ao longo do dia. Super, super, super bem-vindo. Pra melhorar a tua pele também, no verão que tá quase aí, pele começa a suar mais, é aquele drama, aquela coisa, você fica meio desesperada, o brilho e tal. Então, ele dá uma amenizadinha também ali ao longo do dia. Muito bom! Esse tipo de produto você tem que ter ali no teu banheiro, principalmente se você tem um problema muito sério ali de espinha. É bem legal. Se você tiver dúvida, vale perguntar pro seu dermatologista também. Ele provavelmente deve conhecer e pode te falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Esse aqui, então, que é o sabonete, o sabonete líquido facial Clindula Stifel, ele custa R$ 37,99. Mais um produto aí pra deixar a nossa pele mais linda. Muito bom, né? Segundo produto é um produto pra cabelo. Gente, na verdade não é um produto, é uma duplinha, mas vocês vão entender por quê. Porque é shampoo e condicionador. Ai, que embalagem fofa! Tô olhando ali na câmera, tudo muito pink, muito lindo. Deixa eu mostrar aqui de pertinho esse produto. Esse aqui é um shampoo. Estão vendo? E esse é o condicionador. Esses dois produtos aqui, gente, eles fazem parte da linha Lee Stanford. Lee Stanford, na verdade, é o nome de um cabeleireiro super famoso, que entende tudo, tudo, tudo de cabelo e tem a sua própria linha. Como todo expert, ele lança a sua própria linha, né? E essa aqui, então, é parte da linha dele, né? Ele veio o ano passado pro Brasil, trouxe um monte de produtos dele o ano passado pro Brasil. Tem shampoo seco, tem shampoo produto pra dar aquele efeito de praia no cabelo, sabe? Tipo beach spray, surf spray, enfim. Tem um produto que deixa o cabelo liso por mais tempo, que facilita a escovação, enfim. Tem um monte, monte, monte de coisas legais. E esse produto, esse shampoo e esse condicionador aqui, eu achei legal por quê? A gente fala muito de cabelo cacheado, de cabelo com volume, né? Às vezes de cabelo liso também. Mas a gente esquece de um tipo de cabelo que eu sei que quem tem, às vezes passa ali alguns perrengues, que é cabelo fino. Então, o que que acontece? Às vezes você tem um cabelo muito fino e aí fica aquela coisa escorrida, nada segura. Você tem que ali deixar o cabelo todo duro pra conseguir segurar um penteado. É complicado às vezes, né? Então, pra tentar ali amenizar esse problema, a marca lançou esses dois produtos aqui, que fazem parte da linha My Big Fat Healthy Hair, tá? Que é um cabelo volumoso. Então, a ideia dele é dar volume pro seu cabelo. Não se preocupa, você não vai dormir toda lisinha e acordar desse tamanho. Não é isso, tá, gente? Mas ele vai ajudar a, de repente, descolar ali um pouquinho de cabelo da raiz. Descolar, que eu digo, sabe quando você dá aquele efeitinho meio... Descolar mesmo, pra tirar um pouquinho de cabelo da raiz, dar aquele volume bonito, sabe? Que às vezes fica até meio sexy e tal. Então, a ideia desse produto é isso, dar um pouquinho mais de corpo, sabe? Encorpar um pouquinho mais teu cabelo. Ah, ele não vai engrossar o fio do teu cabelo, não é isso. Ele vai ter um efeito de um pouquinho mais de volume, que pra quem tem cabelo fino é super bem-vindo, super legal. Então, se esse é o teu caso, eu acho que vale a pena testar esses produtos. O Lee Stanford é tipo expert dos experts, manja muito do assunto. E lançou esse produto aqui, que está chegando no Brasil pra facilitar muito a vida de quem tem o cabelo fino e, às vezes, meio escorridinho e tem dificuldade de dar um pouco mais de corpo pra ele. Muito bom, né? Shampoo, R$50,90. Condicionador, R$53,90. Tá, ó? São bem grandinhos, estão vendo? Muito legais e... Hum, peraí. Cheirinho. Muito bom também. Adorei esses produtos. Adorei mesmo. Terceiro produto do dia. Na verdade, gente, esse terceiro produto, eu não aguentei e trouxe dois produtos, assim, duas marcas diferentes. Normalmente eu falo sempre de uma marca e trago mais de um produto. Hoje eu vou falar de dois produtos porque eu acho que eles fazem ali parte de um combo que é muito bom, que as pessoas que são loucas por esmalte vão amar. Que é o seguinte, o primeiro é uma novidade da Revlon. Sabe a Revlon? Eu amo os esmaltes da Revlon, gente. Eu amo o pincel. Eu acho que eles duram pra caramba, eu gosto muito. E, olha só que legal. Eles acabaram de anunciar que vão reduzir os preços dos produtos aqui no Brasil. Maravilhoso, né? Ó, palmas pra Revlon. Maravilhoso. Eu amo, às vezes, a gente encontra algumas promoções, eu já vi, assim, farmácia, perfumaria, você consegue encontrar um preço que é um pouquinho menor. Mas, em geral, eles custam, sei lá, entre 18 e 20 reais, não é isso? Então, agora, a marca resolveu, como novo posicionamento aqui no mercado brasileiro, dar uma diminuidinha nos preços e mais ou menos que equiparar o preço que a gente paga aqui ao preço que a gente paga nos Estados Unidos. Maravilhoso, né? E, ó, eles fizeram o seguinte, são duas linhas, tá? Eles têm várias linhas de esmalte e eles conseguiram fazer isso aqui com duas linhas. A primeira é essa aqui. Eu trouxe um pra mostrar, na verdade, mas vocês já devem conhecer a cor, tá? Esse aqui, ele é parte da linha Nail Enamel, né? Que é um metalizado roxo que eu acho lindo. E esse aqui é a Scent Nail Enamel. Tá vendo? Esse aqui é um rosa, que você também já deve conhecer. A diferença entre esses dois é que esse aqui, o rosinha, da linha Scent, quando ele seca, ele deixa um cheirinho na unha. Sei lá, e pra quem rói unha, eu acho que é um pouco arriscado, dá uma vontade de colocar na boca. Brincadeira, brincadeira. Mas, enfim, esses dois produtos, tanto o sem cheiro como o com cheiro, a partir de agora, eles vão custar, um preço sugerido pela marca, claro, né? R$12,90. Então, se antes você pagava, em média, R$18, R$20, agora você vai pagar um pouquinho menos, tá? Entre R$13, R$12, R$13, R$14. O preço sugerido pela marca é R$12,90. Achei maravilhoso. São esmaltes que duram muito, eu amo e sempre uso. A outra novidade aí, nesse bolão aqui do esmalte, é da Risqué, que também não é uma novidade, porque é um relançamento. Aí, o Esqué reformulou a linha, lançou a coleção nova, agora há pouco tempo, de primavera-verão, a gente já mostrou que é aquela bagagens e viagens, enfim, o maior sucesso. Reformulou as embalagens, trocou os pincéis, né? Os pincéis agora da Risqué são um pouquinho diferentes. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. São mais achatadinhos, né? Ó, estão vendo? E aproveitando essa onda de produtos novos, eles relançaram alguns esmaltes que são tipo sucesso, sucesso, sucesso da marca, sabe? Eu trouxe dois que eu acho maravilhosos, amei e agradeci muito que foram relançados, porque eu acho que ficam lindos em qualquer unha, são maravilhosos. Que é este aqui, estão vendo, ó? Ele é um nude, só que ele tem umas pequenas partículas douradas que ficam lindos, super chiques na unha, que chama ouro nude, claro, né? E o outro é este aqui, que eu acho maravilhoso também, que se chama, deixa eu virar aqui, ó, violeta chic. Não é o mesmo que eu tô usando, este que eu tô usando é um roxo lindo também, era a Risqué, sabia? Este aqui é um roxo da Risqué, mas não é o mesmo, tá? Este aqui é um pouquinho mais claro, lindo também, adoro. Então a marca relançou vários desses bestsellers que, convenhamos, nunca deviam ter sido tirados do mercado, mas enfim, eles têm as estratégias dele, a gente que ama esmalte, às vezes aumenta um pouquinho, mas voltou e a gente comemora, né? Enfim, eles relançaram alguns esmaltes, então se de repente aquele que você curtia saiu do mercado, dá uma olhadinha lá, quem sabe ele não tá lá na prateleira de novo, dando um oizinho pra você. R$2,75 cada um, tá? Muito legal, amei as duas novidades, tanto da Revlon quanto da Risqué. Quarto produto do dia, mistério, música de mistério. Não combinei com a produção, gente, vou ter que cantar aqui. Ó, recebi um baú misterioso, uma arca aqui na redação e fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? O que vocês acham? Algum palpite do que tem aqui dentro dessa arca? Bom, eu abri, eu vou abrir de frente pra vocês, porque se eu abrir de costas, eu vou fazer ainda mais mistério, vocês devem estar querendo me matar, então eu vou abrir de frente, tá? Eu acho que já vai dar pra revelar alguma coisinha. Vamos lá? Ó, dica, acabou rapidinho. Quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. E dentro, gente, ó, tem tipo um pano misterioso também, um tecido meio sombrio, não sei. Vamos abrir? Eu sei o que tem aqui dentro, né, mas vou fazer um misteriozinho. Gente, tirei o pano, a mágica foi revelada e olha o que tem aqui dentro. Vou pegar as três juntas pra mostrar pra vocês. Já falei delas no Aprovados da Ju, na revista, mas não aguentei e trouxe aqui também. Gente, essas são as paletas de sombras inspiradas nas vilãs da Disney. Maravilhoso, eu amei, eu amei. Eu vi esse produto aqui na Beauty Fair e na hora que eu vi eu falei, meu Deus, eu preciso contar pras meninas isso porque é maravilhoso, eu adorei. Vamos mostrar uma por uma? Elas são todas da Vult, vocês já devem saber. E vou aqui mostrar pra vocês cada uma delas. A primeira que eu tenho aqui na mão é essa marronzinha, que é inspirada na Cruella, a vilã do 101 da Alma, tá, sabe? Tem aquela faixa branca no cabelo e tal. Maravilhoso, eu acho que se eu tirar esse plástico fica melhor. Ai, não vou conseguir tirar agora, gente. Mas dá pra ver, ó. Tá vendo que tem um plastiquinho aqui em cima. Então, ó, essa da Cruella, detalhe, ó, deixa eu mostrar a Cruella aqui de novo. É inspirada no make da Cruella, tá? Você não precisa fazer esse make aqui meio bruxa, tá? Você pode fazer outros makes muito mais bonitos, muito mais usáveis. Mas ele tem as cores da maquiagem da Cruella. Então você tem, ó, aqui uns tons que são mais neutros, né? Tanto com quanto sem brilho. Aqui sem brilho, aqui com. E você tem aqui um azul, um branco, né? Que tem ali na maquiagem da Cruella também pra dar aquela acendidinha. Ou seja, já dá pra pensar nos makes usando esses tons aqui, né? O próximo é o da Maravilhosa. Inspirou filme este ano. Malévola. Lindo. O que será que tem aqui dentro? A Malévola é mais dark, gente. Mais sombria. Tá vendo, ó? Também tons escuros aqui com brilho. Tem um pouco desse acobreado aqui, né? E vem um pouco do roxo também, que é super lindo, né? Com uns tonzinhos básicos. Então você consegue também fazer vários tipos de maquiagem. Não contei que tem um espelhinho aqui, ó. Tá vendo? Bem legal. E o terceiro é da Maravilhosa Rainha Amada Branca de Neve. Gente, eu adoro essa vilã. O que vocês acham? Ansa Pona Time. Maravilhosa, né? Ó, esse aqui é também um pouquinho mais básico. Ele tem um preto, um pouco de chumbo, tem um azul maravilhoso metalizado aqui no meio. E também um pouquinho do roxo, do cobre. Enfim, essa aqui ela já é uma paleta um pouco mais metalizada. Todos os tons, né? Todos os tons têm um brilhinho leve, super lindo. Eu ainda não consegui escolher uma preferida, qual que eu quero levar e quero fazer o make. Tô tendendo pra Malévola, gente. O que vocês acham? Não sei, curti assim, sabe? Essa paleta roxa, achei bonita. Enfim, tô pensando ainda. Todas elas são lindas. As três eu achei incríveis. Ah, não falei pra vocês. São, ó, dois, quatro, seis, oito tons de sombra em cada uma delas, tá? Com um espelhinho muito legal. Não sei, gente. Não sei qual escolher. Qual que vocês preferem? Me contem. Não sei, difícil. Acho que eu vou fazer um pouquinho com cada uma delas e aí eu vejo, né? Bom, cada uma dessas paletas custa R$39,00 e vou dizer que é edição limitada. O que isso significa? Que fica vendo um tempinho e depois, ó, vai embora. Então, corre pra garantir a tua porque elas estão demais, lindas, maravilhosas, pra fazer a vilã, a princesa, de dia, de noite, pra se divertir, né, gente? Porque isso aqui dá pra fazer muita coisa e se divertir muito. Adorei. Olha aí, eu pegando a da Malévola sem querer, acho que eu tô meio aqui que sendo um pouquinho parcial com a Malévola, né? Mas, enfim. Aí, pra terminar, quinto produto do dia, eu recebi outra coisinha misteriosa. Misteriosa, mais ou menos. Dá pra sacar o que é, mas eu não sabia muito bem o que que tinha dentro, que é uma fofura, tô quase assim, ó, guardando pra mim, porque tá todo mundo de olho aqui na redação, na minha, cesta de piquenique. Ai, gente, não é muito fofa? E era meio pequenininha, assim, meio compacta, já fiquei pensando, assim, umas coisas pra colocar dentro, não sei. Ó, toalhinha xadrez muito fofa. Aí eu falei, gente, o que que será que vem dentro dessa cesta de piquenique? A galera aqui na redação vive recebendo comida, recebe chocolate, brigadeiro, bala. E eu, da beleza, o que que recebi? Maquiagem, né, gente? Claro que não veio comida aqui dentro, mas tudo bem, não estou reclamando. Está maravilhoso, achei incrível a ideia. E o que que é isso aqui? É uma cestinha com vários lançamentos da Mary Kay. Eu achei muito fofa a ideia, muito legal. E esses produtos, eles fazem parte de uma linha chamada Hello Sunshine, que é a nova linha de maquiagem da Mary Kay, super fofa, toda inspirada numa coisa meio Califórnia anos 60, sabe? Luxo, sabe? Aquela coisa praia, mas uma praia glamurosa, sabe? Achei maravilhosa. Ah, tá bom, tá. E você vai falar, Ju, mas na praia, maquiagem, gente, é inspiração, tá? É inspiração. Deixa eu mostrar pra vocês o que acho que dá pra sacar um pouquinho melhor do que eu tô falando, ó. Então, as embalagens, deixa eu pegar uma outra que eu acho que fica melhor aqui de ver, tá vendo, ó? Elas têm todas essas florzinhas fofinhas, sabe? As cores são todas lindas, assim. Tá incrível mesmo. E eu trouxe dois produtos que eu acho que são, assim, os destaques da coleção, que vale a pena dar uma olhadinha especial. O primeiro é esse gloss aqui, deixa eu mostrar ele aqui de pertinho, que se chama Cherry Twist. É lindo. Passar um pouquinho aqui na minha mão. Olha, no último produto eu vim melecar minha mão, gente, hoje. Ó, tá vendo? Ele é um vermelhão gloss, tá? Bem cerejinha mesmo, como o nome sugere. Achei lindo, tem um brilhinho bem leve. Pode dar aquele efeito invernizado na boca, né? Bocão maravilhoso. E o outro produto que eu amei, achei maravilhoso mesmo, é isso aqui, ó. O que é isso? Deixa eu abrir. Um segundo. Usadinho, né? Gente, isso aqui é um delineador branco. Você tá sempre acostumado a usar delineador preto. Gente, vou mostrar. Semanas de moda já bombaram com a ideia. Põe aqui pra mim uma foto de um dos desfiles da última semana de moda de Nova York. Que lindo que é esse delineador branco. Tá vendo como dá um efeito legal? E assim, o contraste com a pele fica incrível, né? Então, de repente, se você tem a pele até mais escura, né? Se você é mais morena do que essa modelo da foto, dá um contraste super legal. Vou passar um pouquinho aqui na minha mão. Já vem com um pincelzinho também, tá? É um delineador em gel. Vou passar uma dose bem exagerada. Ele é super cremoso. Sabe quando espalha super bem? Ó. Tá vendo? Lindo, né? Você vem com um pincelzinho. Com um pincel, você pode aplicar ele no outro sentido, né? Eu tô usando um pincel assim, mas aí, pra passar no olho, você pode passar no outro sentido. Então, ele é super branco pra dar esse efeito. E ele fica, não sei, dá um efeito meio pérola. Fica super bonito. Ele é bem branco, né? Mas dá esse efeito meio pérola. Quanto mais intenso você quiser, mais você completa, né? E sabe o que é legal? Você pode usar ele sozinho, como você viu aí na foto. Ou você pode, sei lá, fazer uma coisa bem retrosinha mesmo e combinar o traço preto com o traço branco. Sabe? Fazer, tipo, dois gatinhos, dois traços, duas cores. Fica, tipo, lindo também. Eu acho muito, muito fofo. Vou falar dos preços, mas antes também queria falar de uma outra fofura que veio dentro dessa cestinha, tá? Pra fazer um piquenique da beleza completo, que é... Olha isso, gente. É uma câmera. Uma câmera descartável. Tipo um modelinho antigo, tá vendo? Ó, tirou a foto. Não dá pra apagar. Não dá pra ver. Tem que revelar o filme pra saber o que rolou depois. Vamos fazer uma foto? Todo mundo aí em casa faz uma pose que eu vou fotografar. Tá? Pera aí. Ó, precisa apertar aqui um pouquinho pra acender o flash. Gente, preparou? Fez a pose? Carão e... Ó. Ih, gente. Pera aí que eu não tinha rodado a última. Vamos lá. Agora valendo, hein? Pegadinha. Vamos lá. E três, e dois, e um, e... Aê! Bom, vou revelar depois e vou mostrar pra vocês, tá? Espero que todo mundo tenha feito carão e tenha saído super bem nessa foto. A louca, gente, tirando foto da câmera, mas tudo bem. Faz de conta que vocês estão aqui comigo. Enfim, vamos lá. O delineador branco, lindo, que eu mostrei pra vocês, que dá pra usar tanto sozinho quanto com outras cores, custa 49 reais, tá? Super fofo, gente. Amei, linha Hello, Some Shine, da Mary Kay. E esse aqui que é o vermelho, olha, até os dois dá pra fazer, de repente, uma combinação bem boa aí, hein? Sei não. 39 reais, tá? Esse gloss vermelho aqui, super lindo, os dois estão aqui na minha mão. Enfim, vou ali fora, fazer mais umas fotos, pegar minha cestinha de piquenique, antes que alguém queira roubar ela de mim, né? Porque eu não sou boba, garantir a minha foto do meu piquenique. E vocês não saiam daí por enquanto, hein? Porque a TV Capricho continua, daqui a pouco a galera vem falar sobre a edição impressa da Capricho, tem SOS Sexo, tem muita coisa legal e a gente tá aqui num esquenta pro feriado como vocês estão aí. Bom, acho que não é feriado em todo lugar, né? Mas aqui em São Paulo, né? Onde fica a redação da Capricho, tem feriado essa semana. Então, tá todo mundo se preparando já. Não sai daí, tá bom? Beijo, gente. Adorei voltar. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.